e olha o recheadão aí pessoal na boca dele na boca do lerdo quer ver o lerdo pessoal cadê o lerdo e o bruto aí pessoal aí pessoal só briga boa e não é grande não tá demorando e também aqui pula aí pessoal um portinho de mais ou menos mas vou surtar aí ó levar mais os maiores só vai pra feira tá deixou escapar de novo aí já já constrói meu amigo lá de avaiandava o lorenço pescador de avaiandava ó na boca do lerdo hein meu tá demorando e aí o bruto e aí pessoal fiatada solta aqui no aí 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 ó pequeno demais vai aqui ó vou sortar os bichos tá crescendo e cadê o bruto o brutão quero bruto quero briga boa e aí pessoal da nem nega pessoal que nós temos cd do tucunaré na cabeça só e aí tem que irettre em e aí gente pode bruto que está batendo é uma espiotada aí eu to falando nos butt aqui aí pessoal a variúdade do esse é o cuno, esse é do escuro, vai aqui, vai crescer virrotado aqui tá mato tá demorando, olha aí pessoal, olha aí pessoal bruto, tem demais pessoal bruto aqui é dez segundas é dez segundas é dez segundas dos botões do vento não dá a entrega quer ver só ó, camarãozinho quer ver pessoal aí pessoal aí pessoal rapaz, mas tem demais moço tá demorando bruto pegar pequeno pega demais gente pega mais de cem aí aí, bucha é pra levar, mas não vou sortar hoje tô de bom humor aí pessoal tá demorando tchau